Gente, vocês lembram dessa arvorezinha que tem lá no vlog da Primark? Ó, que ela tava 6 euros, agora tava por 3 e eu vou montar ela, vou botar as luzinhas que eu já tenho, de coraçãozinhas. Eu fiquei apaixonada por ela, lembra que eu falei, ai, essa arvorezinha rosa, daí agora ela tava bem baratinha, viu, quem espera sempre alcança. A gente comprou umas outras coisinhas também, olha aqui a prova do crime, isso aqui é pro amigo secreto, que a gente vai ter aqueles amigos secretos, tu compra coisa e depois que a pessoa vai te tirar ou tu vai tirar a pessoa, sei lá, então tinha que ser uma coisa que fosse pra qualquer pessoa, né, Então a gente achou essas coisinhas que são bem legais. Isso aqui é mais uma luminária, assim, de enfeite, assim, ela é bem fraquinha, mas é bonitinha. Comprei esse papelzinho tipo craft, só que ele tem umas bolinhas, ó, pra fazer a embalagem. E olha isso aqui, que lindo, ó, pra fazer a embalagem também. Pilhas, também é uma prova do crime que alguém quis comprar, mas eu não vou comer. Mentira. Isso aqui é muito bom, uma coisa que a gente comprou que é muito bom, que a gente vai tomar agora no Natal. Se vocês soubessem o quanto isso aqui é maravilhoso. É bem docinho, é tipo uma sidra, assim, sabe? É tipo, não, é uma sidra. É tipo, não, é uma sidra. Hoje é véspera de Natal, dia 24. Eu já tomei banho, já arrumei aqui o quarto, mais ou menos, e eu tenho umas coisinhas pra fazer. Que é, sobremesa, uma sobremesa, um prato, assim, né, salgado. Também tenho que embalar os presentinhos de amigos secretos. Claro, me arrumar, né, e ficar bonitinha pro Natal. E eu, pretendo, mostro tudo pra vocês, então, vambora. Agora eu vou usar esse mixer aqui pra triturar minhas bolachinhas, tá? Porque a base da minha torta vai ser com bolachinhas e manteiga, tá bem? Então vocês vão ver tudo pra ser feito. Gente, eu vou ter que improvisar aqui, porque o mixer, tipo, como não tá com o copo original, tá voando tudo que é tipo de bolacha pra todo canto é lado. Então eu vou ter que dar uma improvisadinha aqui, tá bem? Ó, gente, eu fiz a farofinha com mais ou menos 350 gramas, um pacotinho e meio, tá? Tinha uma xícara toda, assim, preenchida e um pouco mais de manteiga. Eu botei lá no micro-ondas. Talvez tenha que botar um pouquinho mais. Vou misturar. Aí ele ficou assim, e eu vou botar no forno, 90 graus mais ou menos, por uns, sei lá, 10, 15 minutinhos. Eu vou dar uma olhadinha. Ó, eu vou botar um leite condensado em duas caixinhas de creme de leite. Vamos ver como é que fica. Eu vou misturar bem. O ideal era colocar num mixer ou liquidificador, mas eu não tenho nenhuma dessas opções. Então eu vou misturar bem com as minhas mãozinhas mesmo. Gente, no fim, não era essa textura que eu queria. Tá vendo que ele tá bem, assim, cheio de bolinhas e bem líquido. Os cremes de leite, assim, são muito líquidos, tá? No Brasil eu fazia dois desse, um desse e dava... Claro, tinha mais quantidade desse aqui, mas de qualquer jeito. E dava, tipo, um mousse, assim, sabe? Então não deu muito certo. Mas eu acho que pela receita ser boa, assim, docinha e tal, acho que vai dar certo de qualquer jeito no final. Mas vamos ver. Meu leite condensado cozido, que é o doce de leite aqui do potinho, eu botei nesse pote aqui. Pra eu poder deixar ele quentinho, pra ser melhor de espalhar, assim, na torta. A gente comprou também essas uvinhas, ó, sem grainhas, que é sem o carocinho. Que eu vou colocar elas também, vou lavar elas e vou colocá-las nas metadinhas. Já peguei a minha tortinha. Daí eu vou passar o leite condensado aqui todinha nela. Botei bem espalhadinho, pra todo mundo ter direito a pegar uvinhas. Agora vamos ver como está o meu creme. Eu tenho que deixar espaço pra ganaches. Ó, eu botei aqui a barrinha de chocolate inteira, tá? Com duas caixinhas de leite de natas. E vamos colocar no micro-ondas. Gente, pra ele ficar assim, também não deu certo com duas natas. Eu tive que tirar um pouco da nata, enquanto o chocolate ainda não estava derretido. Porque senão ele não ia ficar assim, ia ficar muito aguado. Tá, então é uma receita que está dando completamente diferente do que eu esperava. Completamente errada, né? Mas, vamos ver, vai ficar bom de qualquer jeito no final. Como eu já achei que podia acontecer, o meu ganache mergulhou no líquido. Eu querendo que eu deixasse todas as camadinhas direitinho no fim. Nada disso aconteceu. Bom, gente, deu tudo errado. Tudo errado. Tudo errado. Eu já não sou muito boa na cozinha, né? Tento ajeitar as coisas, mas, né? E só que como eu não estou acostumada com os ingredientes daqui, porque lá no Brasil eu faria tranquila essa coisa, né? Essa misturebe. Mas aqui, deu tudo errado. Mas o que eu vou fazer? Vou botar na geladeira. Depois eu vou disfarçar. Eu vou ver se esse líquido fica mais durinho. Depois eu vou disfarçar com bolachinha por cima, sei lá o que eu vou fazer. Mas é a vida, não é? Fazer o quê? Ó, gente, eu queria mostrar pra vocês que eu comprei essa massa folhada. Uma unidade, planta em 30 minutos, 230 gramas, tá? Ela vem enroladinha com essa, assim. Aí tu desenrola facinho. Eu vou botar ela aqui na forma. Depois que tiver pronto o guisado, vou botar o guisado. Depois eu botei isso aqui e acho que só quando tiver mais perto da hora da gente sair que eu vou colocar no forno. E depois de dar tudo errado lá na cozinha... Não, talvez a torta salgada fique perfeita. Porque o guisadinho que eu fiz tá bem temperadinho, tá muito bom. Eu botei bastante alho em pó, botei uns temperinhos verdes, botei molho bechamel, queijo cheddar. Que o queijo e cheddar aqui é diferente do Brasil. Mas ele tem um gostinho, assim, igual do cheddar do Brasil, mano. Tem um gostinho diferente, bem temperadinho, assim, tá bem bom. Só que ainda eu não botei no forno, né, porque não tá perto da hora da gente sair. E agora eu vou fazer a melhor parte pra mim, uma das melhores do Natal, que é embalar os presentes. Eu adoro embalar presentes. Minha mãe sempre embalou tudo, tipo, sempre bonitinho pra mim, não sei o que é. E eu gosto muito dessa parte. E aqui, como a gente conhece poucas pessoas, assim, né, às vezes a gente não tem, tipo, tanta oportunidade de embalar presentes e tudo mais. E o Gabi, como a gente tá querendo conquistar nossas coisas, a gente não pensa assim, ah, não, vou dar um presente pra ele. Porque a gente vai vendo o que a gente quer ao longo do tempo e vai comprando e tal. Até eu dei um tênis pra ele que ele queria nos últimos tempos, só que nem embalei, tipo, dei também, também esse presente. Então estão aqui os presentinhos do Amigo Secreto. Tem essa embalagenzinha, aqui tá essa, tipo, uma fita. Aqui tá uns talões de troca, que eu vou colocar, vou colar direitinho. E acompanhem aí. Tchau, tchau. Gente, só assim já fica bem bonitinho, olha só. Eu adoro esse resultado, tipo, papel craft e tal. Assim já tá bem show, mas eu vou incrementar. Ó, assim também já tá bem bonitinho também, e bem simplesinho, mas bem fofinho. Mas eu vou imprimir umas tagzinhas que eu vi no Pinterest e vou colocar. Aí eu vou mostrar pra vocês de novo. Ó, gente, eu imprimi várias coisinhas, ó. Bem bonitinhas, olha que amor esse. Aí tem aqui, ó, esse também. Tem esse aqui dos Reis Magos, e aí abre aqui o botão Feliz Natal. Esses Reis Magos olhando ali. Tem essa corzinha aqui, eu achei linda. We Wish You a Merry Christmas, é no Happy New Year. Tô montando aqui o jeito que eu vou colocar. Uns clipzinhos aqui também, que eu sei que vai ficar bonitinho. Não sei se vou usar todos, mas é isso. Gente, olha que coisa mais querida que ficou. Eu botei esses aqui grudadinho, Feliz Natal e a corzinha. Esse aqui eu botei com clips, e com clips também. Olha, esse aqui é os Reis Magos. E é um Feliz Natal ali, porque parece que eles tão olhando assim. We Wish You a Merry Christmas, we Wish You a Merry Christmas, we Wish You a Merry Christmas and a Happy New Year. We Wish You a Merry Christmas, we Wish You a Merry Christmas. 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 Ó, gente, hoje é esse lookinho pro Natali. Tem a minha brusinha de brilos, minhas correntinhas, minha makeless, que eu mostrei pra vocês. Essa jaquetinha da Stradivarius. Uma calça normal da Brasil Sul ainda, uma calça de Suprex. Por baixo eu tô com uma outra calça bem quentinha, tipo uma meia calça com pelinho bem quentinha. Essa bota foi da Poo & Berry e ela tava na promoção, foi 8 euros, por incrível que parece. Ela vem até aqui, ó. Não sei se vocês conseguem ver. E aí, ó. Não é isso. Ó, gente, é assim que tá a massa folhada, com guisadinho ali, dá pra pegar um boladinho. Porque eu não fechei direita, né? Deve tá boa de qualquer jeito. E essa daqui é a nossa torta que fizemos hoje juntos. Espero que esteja bom. E aí, ó. E aí, ó.